Sei lá, cara, eu admirava muito esses personagens de filme, que são esses caras que eram ex-CIA, sinistro, ex-exército, Navy SEALs, que eles se aposentam, operações especiais, né? E o cara se aposenta e vai viver uma vida pacata, assim, isolada. Que ano que você nasceu, Bento? 81. 81. É, você pegou um pouco dos anos 80 ainda, assim. Porra, eu peguei bastante, eu acho. Não, você começa a ter uma consciência uns 5 anos. 5 anos. Eu nasci em 85, eu comecei nos anos 90, assim. 90. Na minha época era duro de matar, passava de tarde, assim. Tipo assim, não tinha, né? Não tinha essa... Sei lá, cara, esses filmes... Robocop era um filme da sessão da tarde, que é o que eu me lembro, assim. Eu lembro de passar. Já vi de tarde, é uma parada hiper, ultraviolenta, assim. Não, é, eu revi, velho, depois de adulto, eu falei, caralho, esse filme é muito foda e é muito, muito pesada a violência. Não é normal de Hollywood, nem hoje em dia tem Hollywood filme. É porque aquele cara era muito doente. Cara, o jeito que ele morre, velho. Paul Verro, velho, esse diretor. Puta diretor, inclusive. É, mas a galera fala que ele era loucão, né? Tudo bem, mas... É, ele lançou um filme uns anos atrás, aí. Vários desses filmes é um produto de cocaína ferreira. Você viu um filme de uma mulher que foi estuprada? Lançou nos últimos anos aí dele. Dele? Tony, você consegue ver aí? Nos últimos anos? É, Polverhoven, um filme que é de 2015, mais ou menos. Eu me lembro dele, que é o Tropas Estelares, Robocop, Vingador do Futuro, que é aquele Total Recall do... Eu gosto de Vingador do Futuro. Acho que é aquele Striptease, não. Showgirls. Eu nunca vi, você acredita? Eu já vi, mas não me lembro. Muita gente fala bem. Na época, todo mundo falou mal, mas hoje em dia, um monte de gente fala bem. Eu vou ver ainda. Eu tenho baixado, mas nunca vi. A galera fala que é... Eu já vi a galera. Tony, você está escutando aí? Estou escutando. Você conseguiu dar uma olhada? Estou procurando aqui. É o nome de uma mulher, eu acho, o nome do filme. Tipo, L. Instinto Selvagem, ele também dirigiu. Eu não vi. Com quem que é esse? Com a Sharon Stone, aquela cruz. Ah, é ele que dirigiu? Ele dirigiu também, não sabia. Não é ele que dirigiu. É ele. É ele. Tem certeza? Foi. Eu vi outro dia também, não sabia. Não sabia. Instinto Selvagem, o Polverhoven. É, é. É o Polverhoven. Caramba. Tony vai confirmar essas coisas aí. Não vou ficar passando informação errada aí. É ele, cara. É ele que dirigiu esse filme também, cara. Tinha esse... Eu não sei se é anos 80 ou 90, mas teve uma época do cinema que esses thrillers sexuais, assim... Atração fatal. Atração fatal. Dominavam as paradas. Então, tinha muitos deles. Qual que é um filme que começa com um casal transando e a mulher mata o cara? Porra. É Benedetta aqui. Ou L, né? L. L é de 2015 e Benedetta é de 2019. L com dois L's, né? L, L, E. Isso. Esse filme é foda. Quem que é a atriz principal? Isso eu não vi. L. É fudido, velho. É muito, muito bom esse filme. É Isabelle Rupert. Opa! Isabelle Rupert. Isabelle Rupert. Veio uma propaganda do YouTube aqui no meu ouvido. Foi quase. Essa eu não sei. Sobre o que que é? É uma mulher que foi estuprada e ela não se vitimiza e a galera fica puta que ela não se vitimiza por isso, assim. Basicamente, é o que eu lembro do filme. Mas, assim, no ano, assim, 2015, acho que foi um dos melhores filmes de 2015. Porque eu sempre faço a lista, né? Ele morreu agora há pouco? Ele morreu, o Poverhub? Eu nem fui sabendo. Já morreu, já. É mesmo? Morreu, morreu. Quando que morreu o Poverhub? Morreu. Aí, ó, Tony. O Tony tava de boa aça lá, fumando cigarro. Olha, vocês esperam eu fechar a janela aqui pra abrir de novo. É. Morreu, cara. O Tony tava fumando cigarro. Ele, porra, nem sabe. A gente tá testando o Tony pela primeira vez. Certeza esse cara já ia ter dirigido alguma outra coisa. Mas não morreu, velho. Morreu. Tem certeza disso? Tem quase. Eu só não tenho certeza absoluta porque... Morreu ou não morreu, Tony? Acho que é certeza absoluta é burra, né? Então... Na morte de alguém. E aí, Tony? Estamos esperando. Tem um homônimo, por exemplo, que viveu de 25 de junho de 1901 até 1975. Não, não. Deve ser esse. Não. É, mas o Poverhub no IMDB não tá que ele tava morto, né? Tá morto, cara. Não, acho que não tá morto, não. Tá morto. Morreu sim, cara. Tem quase certeza absoluta. Pô, escreve aí. Poverhub morreu? Pô, eu tenho quase certeza absoluta. Morreu, cara. Absoluta. Será que foi Covid? Hã? Caralho. Peraí, eu tenho que ver, cara. Caralho, cara. Não, morreu o vilão do Blade Runner em 2019. Era um ator maneiro. Morreu rindo de morte, é foda aqui. Mas, não. É, cadê? Era um careca aquele... Não, não tem nada falando que ele morreu, não, velho. Caralho, não é possível, jurava. É fácil, né? Qual que é o último filme dele? É, de 2019, o Benedetta. É, 2019, cara. Não morreu, não, cara. Não morreu? Eu jurava que ele tinha morrido. O povo errou, gente. Quer que você venha aqui no Benhur Podcast, aqui no Brasil. De onde que ele é? Ele é da Alemanha? De onde que ele é? É, Amsterdã. Amsterdã, olha só. O país dos sonhos. Caralho, eu jurava que ele tinha morrido. Se tornou, gente. Até mais.